Fala galera, aqui quem? Fala vagabes humanos com mais um vídeo pra vocês, e gurizada, hoje é papo reto, que saudades que eu tenho a gente fazendo um vídeo de papo reto, falando suave com vocês, né, bem de boa, trocando aquelas ideias, falando sobre assuntos aleatórios da vida, eu curto bastante de fazer esse estilo de vídeo, mas bom, queria desejar uma boa semana pra todo mundo, já estamos no final do primeiro mês de 2018, que absurdo, que absurdo mano, tá passando muito rápido esse ano, né mano, todo mês de janeiro acho que passa rápido, né porque mês de janeiro é uma delícia, né, é verão, todo mundo tá curtindo, tem aquele ditado brasileiro lá, que é tipo assim, o ano só começa depois do carnaval, né mano, e realmente é um ditado que não tem muita lógica, né, mas realmente é bom, eu acho que é bom porque muitas pessoas, eu acho que realmente até o carnaval, curtem mais, assim, o dia a dia, sabe, é meio estranho falar, mas é num clima de verão, eu tenho essa sensação, que as pessoas curtem mais, parece o dia a dia, até o carnaval, até tipo mês de janeiro, mês de fevereiro, mesmo que estejam trabalhando, muita gente nem tira férias, mas parece que o mês de janeiro é mais feliz pra essa pessoa, tá ligado, porque tem aquele clima de verão e tudo mais, de festa, não sei, é esquisito, mas é uma sensação que eu sinto, assim, sobre as pessoas, né mano, eu também mano, mês de janeiro, parece que eu me acordo mais feliz, tá ligado, é aquela parada de, estamos em férias, mas não estamos ao mesmo tempo, né mano, mas enfim né mano, falando agora de verão, como é que estão as férias de vocês, ou se você não está em férias, ou vai começar agora as aulas, enfim mano, Eu particularmente curti bastante aí a virada de ano com meus amigos, né, que teve, eu curti o Natal também com a minha família, essa época final do ano, de dezembro ali, do dia 20 até o dia 31, acho que é a melhor época do ano, né mano, só festa e curtição, né mano, mas enfim, esse mês de janeiro, eu não curti, digamos, que fora da minha rotina, digamos assim, né, porque eu estou focado muito numa coisa, e acho que é o melhor pra mim, mano, óbvio que você sabe que essa coisa aqui é o canal, tá ligado, Desde uns meses pra cá, desde novembro, acho que parece que o meu clima sobre o canal, minha relação, meu sentimento sobre o canal mudou muito, cara, é sério, eu tenho uma percepção do canal bem diferente assim de, por exemplo, se eu pegasse o mês de agosto do ano passado pra hoje, parece que eu sou muito mais feliz em gravar e tudo mais, mano, é sério, o canal passou a ser uma das coisas principais pra mim, uma vez não era, meio que, ah, canal, fazer vídeo aqui e tudo mais, mas hoje em dia é muito importante pra mim, realmente mano, o canal é muito importante pra mim, É uma coisa que me deixa muito feliz, eu, por exemplo, como eu falei esse mês aqui, eu não mudei muito, né, eu tô, tipo, todo dia gravando vídeo, acordando cedo, dormindo tarde, eu durmo bem pouco por dia pra conseguir gravar os vídeos e editar, né, mas vocês devem estar, não precisa sentir pena de mim ou algo assim, eu também não tô aqui pra me achar, ah, eu durmo pouco, velho, eu acordo cedo e durmo tarde porque eu sou foda, eu sou um mutante, meu, não, mano, é que é o seguinte, é uma coisa que me deixa muito feliz, cara, é um objetivo que eu tenho no meu dia a dia, é estranho, Mas eu acho que toda pessoa tem que ter um objetivo, sabe, seja ela no trabalho, seja no serviço, na academia, sei lá, mano, numa pessoa que você quer, na escola, nas notas, qualquer objetivo aí, eu acho que é muito importante uma pessoa ter, mano, e o meu objetivo passou a ser o canal de uns meses pra cá, como eu falei, tipo, eu vou dormir bem tarde, por exemplo, essa noite eu fui dormir 3 da manhã, eu acordei às 8, né, hoje, dormi 5 horas, eu sei que tem gente que dorme bem menos que isso, né, mas eu nunca fui acostumado a dormir tão pouco, e, tipo, isso mudou muito a minha cabeça, mano, Não pra ruim, mudou pra bom, mano, você acha que eu não me arrependo nada de dormir tarde, acordar cedo pra conseguir gravar vídeo, editar e postar, claro que eu tô postando dois vídeos por dia, aí vocês podem falar, mas quantidade não é qualidade, né, ah, mano, isso depende muito do seu ponto de vista, sabe, eu sempre curti mais vídeos pouco editados, eu não curto muito aquela edição, eu sei que tem vídeos editados que são bem daora, mas eu nunca fui fã, assim, de vídeos super editados, então, talvez por isso que eu faça vídeos menos editados, mais inteiros, sabe, gameplays inteiros, E vídeos longos, porque sempre foi o estilo de vídeo que eu curti assistir, e são os vídeos que eu faço, né, então esse papo aí de qualidade não é quantidade, quer dizer, ao contrário, quantidade não é qualidade, eu acho que não é válido, dependendo do seu ponto de vista, né, mas enfim, mas não tô aqui pra falar disso, tô aqui pra falar que, como eu falei, mano, o meu objetivo passou a ser o canal, e é uma coisa que deixa muito feliz a cada dia, cara, é sério, sempre que eu encosto a cabeça no travesseiro, de noite, Eu penso, cara, hoje eu gravei vídeo, eu fiz o meu objetivo, e não é uma obrigação que eu tenho, eu não sou obrigado a fazer vídeo, eu não preciso fazer vídeo, mas é uma coisa que eu quero, é uma coisa que eu preciso internamente, sabe, eu não preciso, digamos que, no quesito de dinheiro, ou alguma coisa assim, eu preciso pra me sentir bem, cara, e é uma coisa que me deixa muito feliz ao canal, sério, muito feliz mesmo. Tipo, vocês podem até achar estranho, mas os meus pais, eu sempre fui um cara que eu curti bastante minhas séries, né, tipo, até o ano passado, eu sempre, eu fiquei muito na praia, né, e tal, com meus amigos, curti de dia com meus amigos, tudo mais, e eu sempre fui muito viajar também, eu sempre gostei bastante de viajar, apesar de eu nunca ter viajado pra lugares muito diferentes assim, geralmente só pra mesma praia que eu vou, mas eu sempre curti bastante, sabe, pegar estrada e viajar e tudo mais. E esse mês eu não viajei, mano, é uma coisa que mudou muito na minha vida, porque geralmente no mês de janeiro eu sempre viajava, e meus pais sempre viajam também. E nesse mês eles me convidaram pra viajar, né, e alguns dias com eles, e eu recusei, mano, eles até acharam estranho, eles me perguntaram, ah, você não quer ir com nós, você vai ficar de novo em casa ali, e eu sei que pode ser uma burrice pensando, eu entendo a visão deles, né, eles devem estar pensando, ah, vai fazer a mesma coisa sempre e tal, deve ser chato, mas pra mim, mano, eu sei que naquele momento, nesse momento aqui, o melhor pra mim é gravar vídeo, cara, É estranho pensar nisso, mas realmente é, cara, é uma coisa que me deixa muito feliz, cara. Pode ser que daqui aos dois anos, se o canal não der certo, alguma coisa assim, eu olho pra trás e pense, nossa, aquele final de semana eu poderia ter viajado com meus pais, porque, né, o canal não deu em nada, e é isso. Mas eu sei que naquele momento, naquele final de semana que eu recusei viajar com meus pais, o que me deixou mais feliz foi gravar vídeo, mano, é uma coisa que, sério, é difícil explicar, realmente é difícil expressar aqui como é que eu tô me sentindo em relação ao canal. Eu só tenho a falar que eu tô muito feliz, mano, é sério, eu sou muito feliz em relação ao canal, principalmente nesses últimos meses aí, é sério, independente aí das views e tudo mais, eu me sinto muito feliz quando eu gravo vídeo ou posto. É uma coisa que me deixa feliz, cara, é sério, é estranho pensar nisso, mas são escolhas, sabe, escolhas. E eu também sei que eu não vou me arrepender, mano, como eu falei, eu posso esquecer o quanto eu fui feliz com o meu canal, mas eu sei que naquele momento, quando eu passei dias aí editando vídeo ou gravando e postando, e eu recusei em algum lugar com meus amigos ou com meus pais, eu sei que o melhor pra mim realmente foi ter ficado fazendo vídeo, mano, é sério, é estranho pensar nisso, mas realmente é isso, mano. É que nem, por exemplo, você que gosta de uma garota ou um garoto, você gosta muito daquela pessoa e quando você conversa com aquela pessoa parece que você se sente feliz, mano, você... O seu dia tá feito, tá ligado? É isso que eu me sinto todo dia, mano, quando eu boto a cabeça no travesseiro, eu sei que eu gravo vídeo, eu sei que eu postei vídeo, é uma sensação de... Eu completei meu objetivo de hoje e amanhã eu acordo cedo de novo pra gravar e ficar feliz de novo, sabe, é uma coisa muito da hora, mano, eu gosto muito de fazer isso, tá ligado? E como eu falei do exemplo da garota ou do garoto, quando você conversa com uma pessoa que você gosta, você não se importa se você vai ficar até as 5 da manhã conversando com essa pessoa e você tem que acordar às 7 da manhã, você não se importa, tá ligado? Se você passar a madrugada inteira falando com essa pessoa, você não dormiu, porque você tá curtindo aquele momento, mano, é exatamente isso que eu tô em relação com o canal nesse mês aqui, nesses últimos tempos, mano. Eu tô dormindo bem pouco, como eu falei, pode fazer mal pro meu corpo, digamos que no sentido de saúde, né, mas eu sei que minha saúde mental nunca ficou tão boa, mano, eu nunca fiquei tão feliz com alguma coisa e eu sei que eu tô no caminho certo. Eu dei o exemplo da garota, mas também tem outros exemplos, como você ficar estudando pra passar no vestibular, você passar dias estudando, você recusa sair com seus amigos, sair com qualquer pessoa, viajar, enfim, você recusa muitas coisas pra ficar estudando, pra passar no Enem, no vestibular, e você sabe que aquilo é o certo pra se fazer. E quando você conseguir aquele seu objetivo, nada vai ser mais gratificante, tá ligado? E é isso que eu me sinto todos os dias, mano, quando eu posto vídeo, eu me sinto completo, assim, de noite. É assim como eu me sinto, cara, e quando eu não gravo, vocês podem pensar o que vocês quiserem. Se eu passo um dia, assim, curtindo inteiro, assim, com meus amigos, ah, tá lá, felizão lá e tal, tô curtindo o momento, obviamente, que é legal, Eu vou deitar a cabeça no meu travesseiro de noite e eu vou pensar, cara, eu não gravei vídeo, eu meio que penso que o meu dia foi incompleto, tá ligado? É muito estranho, mas é verdade, mano, o canal, literalmente, já faz parte da minha vida e do meu dia a dia, principalmente nesses últimos tempos aí que eu comecei a ter maior relação, digamos assim, com vocês, né, e com o canal, mano, é sério, é uma coisa indescritível, mano, literalmente. Eu falando isso, parece que eu sou um retardado que passa o dia inteiro gravando e editando e não dou mais bola pra nada, né, mas realmente é isso. Não, mentira, eu gosto muito de gravar, como eu falei, mas óbvio que eu saio com meus amigos, né, eu nunca deixo de sair, mas eu sempre tenho que ter um plano B, ou seja, se eu, por exemplo, for viajar um final de semana e eu não tenho vídeo pré-gravado, eu vou tentar dar o máximo, não dormir se possível pra conseguir gravar vídeo, mano, é isso que me deixa mais feliz, sabe? É muito estranho, cara, mas é isso que me deixa feliz de noite e eu acho que é isso que muitas pessoas sentem, cara, quando eu converso com uma pessoa que gosta ou quando tá na academia, vai ficar horas na academia pra tentar buscar aquilo que você quer, todo dia lá lutando ou no trabalho você se esforça pra conseguir ser promovido ou todo dia você acorda cedo pra estudar, pra escola, pra tirar notas boas, eu acho que é isso que move a mente de uma pessoa, mas é isso que tá, acho que o canal, mano, mudou realmente o que eu penso da vida, cara, é sério, mudou muita coisa, nossa, eu tô muito reflexivo, né, nesse vídeo de hoje, mas mudou muito, cara, acho que antes do canal eu nunca tive um objetivo claro na minha vida, claro que tem essa parada de gostar de uma garota, né, que todo mundo tem, mas nenhum objetivo fora disso, sabe, mano, é uma coisa que me completou, é uma coisa que acho que todo mundo precisa é ter um objetivo pra buscar, não precisa ser de um canal no YouTube, obviamente que não, qualquer objetivo, mano, de um trabalho, de um emprego, você, por exemplo, tá se esforçando ao máximo pra conseguir um emprego, quando você consegue, cara, meu amigo, é uma felicidade que você não tem noção, mano, é a felicidade que eu tenho todo dia quando eu vou dormir de ter gravado o vídeo, ter postado e ter me sentido completo, sabe, ter passado o meu dia com esforço, editando o dia inteiro, gravando, mas eu sei que valeu a pena, mano, é por isso que eu acordo cedo e vou dormir tarde todo dia, mano, é pra conseguir ter essa sensação de noite, que se eu não posto o vídeo, eu não sinto, cara, é estranho, mas é isso mesmo, bom, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, é mais pra falar um pouco aí, nossa, eu me empolguei aqui no vídeo de hoje, né, mano, mas é mais pra falar que eu acho muito importante alguém ter esse objetivo, assim, ter algo que buscar, sabe, dependente do que for, eu acho que é muito importante, e, cara, realmente eu não sinto o dia passar, mano, como eu falei, o tempo tá passando voando pra mim, porque o dia passa rápido, cara, eu curto demais o que eu faço, sabe, eu curto demais acordar cedo e fazer isso, eu sei que pode parecer estranho pra alguns, como eu falei, umas 500 nesse vídeo, mas pra mim eu tenho certeza que é bom, mano, então nada me deixa mais feliz do que isso, então muito obrigado aí a todo mundo que me acompanha, porque são vocês aí que me deixam muito feliz, mano, sério mesmo, então obrigado aí a você que tá assistindo agora, mano, mas bom, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou, mano, deixa o joinha aí, deixa o joinha, eu geralmente falo deixa o like, né, então desce o botão aí, clica no joinha, que isso me ajuda demais, beleza, e também não custa nada, mano, e se você chegou até aqui, quer dizer que eu te entreti nesse vídeo, quer dizer que você gostou do assunto aqui de Papo Reto, então se inscreve aí se você não é inscrito, e é isso, mano, aquele abraço, se vê no próximo vídeo, valeu, e eu fui!